Vambora! Vamos rumar pra cá agora. Esse castelão aqui. Sul. No caso da onde eu estou, um pouquinho pro... Pro do oeste. Um pássaro? Não gosto de pássaro nesse jogo. Odeio inimigo voador. Sai, 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 sai! Eita! Já tem uma somente dourada aqui, daquele modelo. Acho que preciso de quatro pra upar meus frascos. Adagas em leque. Eita, vou tirar anossauro dog. Sai, 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 sai! Não quero brigar com vocês não. Vocês são muito enjoados, Zé. Eles estão com os olhos vermelhos. Eles são muito crazy. Caralho, o pó está torando aqui, velho. O que é isso aqui? É uma guerra? Olha, eles matam os dogs e fazem uma fogueira com o corpo deles. Bora dar uns KS aqui na moral. Um que eles matam, eu ganho a porra do... Não, não. Quero ir pro smite? Eu vou jogar mais uma horinha de Elden Ring e vou pro smite. Pau, paturando, paturando! Eita... Putz! Eu só luteando aqui enquanto bola torando, tá ligado? Eu só no meu lutezinho, daquele modelo, ó. Cédula de foja 3, coisa boa. Tá, tem uma torrezona aqui. E uma graça, mas... E um teleporte, que eu não faço ideia pra onde vai. Eu imagino que vai pra dentro do castelo. Não, não deve pra dentro do castelo, deve ser trap. Deve ser trap. Vou jogar mais uma arena de gote absoluta e depois vou pro posto de toxicidade e depressão conhecido como smite. Bem isso, bem isso. Viado, mas esse jogo aqui tá consumindo minhas horas de qualquer coisa. Quando eu tô com hora extra, hora extra não, hora sobrando. Tempo sobrando, né? Hora sobrando não existe. Eu só jogo esse jogo. Começou o parque? Não comecei, mas tá só 16 ainda. Ah, esse cara aqui tá meio Johnson. Então toma aqui, ó. Eu quero colocar 19 de arcano, pelo menos. Grosso do garalho. Gente, eu sei que tem gente que manja aí. Tem um encantamento de arma que chama King, em inglês. K-E-E-N. Eu tava afim de usar esse encantamento na minha Ujigatana, que no caso é a espadinha mais curta. Só que aí eu não vou poder usar nunca mais esse... Esse aqui foi à toa, né? Essa lâmina da chama de sangue. Eu poderia deixar essa katana aqui, ela pura, pra ela dar mais dano físico e aplicar o encantamento, né? Na build? Na build? No caso, isso ia otimizar minha build? Não! A gravidade é putaria, velho. Você matou a chefe da academia de magia? A Renata? Matei. Matei a Renata. Que beada puta! E o serrilhado não parou, né, velho? De vez em quando na minha tela aparece. Nas suas telas também. Eu tô vendo ali, ó, no canto. Que bosta. Sai, corno, manso. Não, não é no meu set na valine, não. Vai dar podridão em escarlate. Caralho, rapaz, tá aqui, puta puta, velho. Tô de boas. Vocês não... Vocês vão... Cara, eu não vou pegar esse teleporte aqui não, velho. Opa, item. Corgumelo do sol. Só que eu já tô ficando satisfeito com minha build agora. Lembra que eu tava... Quem assistiu aí as primeiras gameplays? Eu tava com o bagulho que é só a katana e seca, tá ligado? Agora eu já tô com uns poderzinhos. Eu quero mudar o poderzinho da minha Ushigatana. Que no caso é isso aqui, ó. Eu jogo o meu sanguinho. Não é ruim, só que eu vejo que eu não tô usando ela muito. Tipo, eu consigo aplicar ele de longe e tal. Só que aí eu tô afim de trocar. Eu tô afim de usar o corte duplo que eu vi que tem aqui. Será que é isso, mano? Vamos ver. Tem que mandar todos os chefes? Não tem mais de 100 chefes. Que jogo bonito, mano. Esse jogo é bonito demais, velho. Eita, porra. Onde é que eu fui parar? Meu, entrei dentro do castelo. Eu tô perdidinho aqui agora, velho. Meu, parei dentro do castelo, velho. Fogueira. Puta, tem uma graça ali. Watch. Pô, eu não gostei de teleportar assim não, velho. Agora eu tô sem rumo. Cheguei bem literalmente no meio do castelo, tá ligado? Eu tô com 10, tô. Não, eu não vou ir pra cima. Pô, mas eu queria dar uma explorada ali. Vamos ver o que é que tem pra cá. Aquilo é um inimigo? Não, aquele é o Blade. Blade, meu padrinho. Quanto tempo, meu parça. O que é? Hum, muito tempo. Parece que nós temos que continuarmos com a cruz do castelo. Agora, nós encontramos em um festival de combate. Pítido contra o Radão. Once o mais forte dos demigodos. O caminho do caminho é muito simples. Um caminho que se tornou com o pedaço e o fang. Não tem nada a fazer, mas esperar. Até o festival começa. O que é que você iria esperar? Se eu descansar na... Eita! Puxo enchei. Derrotar o general? Derrotar o general? Derrotar a glória? E pegar aquele grande rune? A celebração da guerra? O Festa do Radão! O Festa do Radão! Bora! Eu entro aqui? Eu vou enfrentar o Radão? Eu já ouvi falar desse cara mil vezes aqui. É, meu parça. Fala comigo. Tudo pronto. Dá ali. Mano, eu vou enfrentar o Radão? Meu... Fudeu pra caralho. O cavalinho... O que é que tá me puxando? O que é que tá me puxando? General Radão... É só um cara com armadura parecido com a minha. Fui explorar a Kaelid e cair no boss, sem querer. Eu nem sabia que ele pegava ele aqui. Eu nem sabia que ele pegava ele aqui. Ele devora os vizinhos. Por que é que ele usa um cavalo muito pequeno, velho? É muito estranho isso. E aí, eu tenho que entrar ali. Bora, Blade. Bora matar o Radão na pica? Ou não? Oh, tem mais pessoas aqui. Oi, minha querida. Você só faz isso? Você só se curva? Tem mais gente pra conversar? Porque eu quero tudo loot. Esses fantasmas, eu vi em algum lugar, que eles são players aleatórios. Geralmente, nesses relógios aqui tem item. Nice. Play de fora, sombreia 5 é good. Vai ser good, né? Não uso ainda. Se curvar na frequência certa, pode ser útil. Ih, olha esse cara. Taradão. Vamos rezar, guys? Que Deus nos proteja. Mas com o jarro? Nem vi que tinha um jarro ali. Não posso tacar. Cadê o jarro pra eu conversar? Calma que eu só tô... Já vamos, rapaziada. O festival segura aí que o Zé Lutinho aqui tá querendo itens. LeBlade. Cadê o jarro, rapaziada? Não tem um jarro aqui, não. Ah, tá aqui, ó, o jarro aqui. Parece o cenário, tá ligado? Cara, eu vou já daquele modelo, tá ligado? Colocar os bagulho que me buffa aqui, mano. Vou colocar a carne exaltada. Colocar o pescoço da tartaruga. O que mais pode ser útil aqui? Negação de dano mágico, de fogo, imunidade. Eu não sei o que ele causa na gente. O chute que ele vai dar dano físico. Pronto, um de cada. Se eu morrer uma vez, fodeu. Porque eu perco todos os meus itens. Depois de ver seu vídeo sobre o Zé Lutinho, eu não tento hypado. Aí sim. É aqui que começa? Mano, como é que começa essa desgraça? Tô pronto, Zé. Vou ter que ficar com o véinho de novo? Deixa eu ver se o véinho... Ah, o elevador? Pode crer, pode crer. Eu sabia, pô. Tava só testando pra você se você estava acordado. Essa bota aqui eu consegui abrir por dentro? Não. Por fora. Eita, tinha um item aqui que eu não vi. Era de fogo já seis. Primeira vez que eu acho uma dessas, eu acho. Bora, porra. Deprime, hein? Deprime, hein? Meu Deus, que medo, velho. Tem um deserto aqui. Puta, tem um navio lá afundado. Será que tem que lutear o navio? Que medo, viado. Ah, ela vem. Beleza. Bora, guys! Pra batalha! Calma. Calma. Para de me acertar de longinho, filha da puta. Bora, guys! Olha que desgrita, mano. Ele pode fazer isso, chat? Lança de radã. Cadê o Blade, meu padrinho? Bora! Filha da puta! Bora, Blade! É isso, porra! Mano, o cavalinho dele é pequenininho, velho. Que porra é essa? Calma. Ai, velho. O cara não deixou eu esperar, não. Puxa isso aqui. Que doideira esse boneco, velho. Toma. E aí, ele bate muito duro, velho. Vem. O Kino morreu. Alexander, o Jarro. O Jarro. Blaze, meu padrinho, morreu, rapaziada. Que ridículo esse cavalo dele, velho. Mas ele consegue ser maneiro ainda. Que porra é essa? Nossa, ele é muito rápido. Que desgraça é essa? O Jarecas, ele é super saiadinho. O Jarecas, ele é super saiadinho. Cadê ele? Não tô vendo ele que nervoso. O Homem-Grande sumiu. Cadê ele? É. Cadê ele? Cadê ele? O Jarecas, ele é super saiadinho. O SPS do Radam. O primeiro, o Fakirocinho, era um festival. Ele anda no cavalo Pequê. Ele ama o cavalo desde a infância. E aprendeu magia de gravidade que segura as estrelas só pra montar no cavalo. Aí sim, velho. Eu tô cheio por esses oito meses. Cara, olha o meu padrinho. Que isso, velho? Pô, mas é maneiro essa luta, hein? Porra. Tá, eu tenho que matar ele antes dele fazer isso? Ou tem como eu esquivar essa desgraça? Ah, isso me sentou como, velho? Mirudo. Olha que desgraça. Não consigo esquivar. Nice. Bora, rapazes. Eu cliquei, eu cliquei, eu cliquei. De um processo que eu cliquei. Ah, tem como usar o cenário. Bora, Okina. Vem Blade, meu padrinho. Eu gosto do Blade. Bora, porra. Ele não tem pé? Ele é muito grande. Bora, rapazado. Me ajuda aqui, porra. Vai, vai, vai. 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 Olha. Olha, xerecas. Calma aí. Usa pote. Ah, o peixe está morrendo. Ah, ele freou meteoro. E agora? Como é que eu esquivo? Puta que pariu Tem mais? Pô, eu pedi mal chance de dar uma dona nele, velho Cara, isso aqui é o Souls-like ou o Dragon Ball? Que desgraça é essa? Que loucura Eu posso continuar invocando na galera até infinitamente? Eu aposto que tem muita gente que eu não encontrei no mundo Se eu tivesse encontrado, eu poderia invocar aqui, né? Cadê o Blade, meu padrinho? Achei o Blade War Eu posso se desgraçar até em segunda fase, não tem? Sai, Blade, da minha tela, desgraçado Morre não, morre não, tô quase, tô quase, tô quase Tá quase, tá quase, tá quase Engaflar gel com a minha pica Cara Que bagulho insano Caralho, que bagulho maneiro Esse jogo aqui não tem como não, mano Putaria, pô Putaria demais esse jogo, velho Eita, que bonito Eu mudei, alguma coisa tá acontecendo Pra caralho Que isso? Acabou o mundo? Chegou o meteoro dos dinossauros e matou nós agora? O marcador vermelho foi feito no mapa Eu não tinha pegado minhas zonas antes, não? Eu joguei, eu batalhei isso aqui tudo Cadê o marcador vermelho? O marcador vermelho foi colocado no mapa Aqui Eu vou lá agora Foda-se o Foda-se o Kaelid por enquanto Mano, esse jogo aqui é bom, né, mano? Mano, eu não peguei minhas zonas Puta, eu tô com 70k Eu devia ter usado o franguinho, não? Ou será que não? Não foi tanto assim Opa, tem uma coisa aqui Opa, salve os padrinhos Cara, esse clipe aí vai virar tiktok, tá? Olha, esse aqui é a arma do Hidan, não é? Uma foice com três pontas Ah, posso ter uns easter eggs aqui, não deve ter? De alguma arma específica? Cadê a arma do... Cadê a espada do... Do Dante, por exemplo Salve, meu padrinho Bom demais? Tam no Game Plus, não, o primeiro vez que você vai virar tiktok, se que você vai virar tiktok Tá no Game Plus? Não, o primeiro vez que você vai virar tiktok, né? Eu queria terminar a questline dele, eu não sei o que que dá, mas só porque sim, tá ligado? Tem uma cave nessa região, depois eu pego, tem essa coisa aqui mesmo? Quero ver isso aqui, mano, foda-se Foda-se Ele já falou com a Hany? Eu falei com a Hany a primeira vez que ela aparece que é naquela situação lá do... Daquela... Da igreja Eu não fiz a questline dela ainda Cara, tem como enfrentar ele de novo? Porque eu quero enfrentar eventualmente ele... Ele sozinho, sem invocar rapês Eu invoquei rapês porque tava divertido, tá ligado? Fazer um exército Dá pra ver os brilhos dos olhos da primeira run Isso aqui é sacanagem, velho WTF? Que isso? E aí, guys? Eu desço lá? Ah, não tem como eu invocar Tá, a água tá devagar Será que eu morso pular aqui? Porque a gravidade tá baixa, né? Pela lógica Peraí, eu tenho um monte de ponto Eu devia gastar Eu devia gastar meus pontos Peraí, peraí Minhas runas, no caso, né? Eu tava curioso pra ver as minhas plays antigas Eu fui assistir Eu jogando o Alderian a primeira vez Eu falava almas Sendo que eu nunca joguei Dark Souls Agora, por que eu falava almas? Não faço ideia por quê Eu nunca joguei Dark Souls Eu nunca assisti Dark Souls Bora gastar isso daqui Acho que eu vou gastar em Arcano, na moral Eu não tô ligado Eu não tô sabendo Se eu vou dar mais pro Arcano Ou pro Destreza, tá ligado? Eu tô com muita Destreza Eu vou pro Arcano no começo Cadê? 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 Cadê o buraco? Por que que sumiu? Só passou de noite? Cadê o buraco? Ué Cadê o buraco, guys? Ah, o buraco tá quente Meu Deus, eu sou burro, né? Só não ficou a marcação no mapa Mas eu entrei em choque aqui Por um segundo Tá, a marcação sumiu Vamos na calma, né? Sem pular lá Mano, na minha cabeça ali Pô, tem pedra voando, tá ligado? Tem pedra voando Eu sou mais leve do que uma pedra, tá ligado? Não faz sentido? Rui de buraco Tem pra cima Só que não tem nada pra cima Ok Tô com medo Tengo medo É aqui Que loucura, mano Pena que esse jogo não tem a modo de fotografia Acho que tem que baixar um mod pra você conseguir acessar a modo de fotografia Posso usar meu cavalo aqui, né? Em la verdade Já no sou Então Nem usei a minha pessoa de tartaruga No camarão E nenhum jogo é pro defesa Mas a melhor defesa é o ataque Você é Wolverine então, meu padrinho Cara, não tinha nada aqui antes, né? Nessa região do mapa Não tinha, né? Era só uma floresta Que virou F, né? F floresta Ih, os ursos que já tinham aqui se fodeu tudo Bem feito Bona dourada Ah, não Mano, mano Ali tava Na minha visão Tinha piso, véi Na minha visão Tinha piso ali, pô Tá de sacanagem? Filha de uma puta, cara Na minha visão Tinha piso Tá ligado? Desgraceiro Mó da foca Tá, não posso morrer Que eu tinha 20k de runas ali Caralho, velho Ilusão de ótica Efeito paralax Int, dex e modo easy Tô ligado que a inteligência nesse jogo aqui é bem quebrado Eu vi uns clipes do Alan jogando com o mago Ele mandava um Kamehameha, viado Ah, não Mas esse Kamehameha, pô Mas esse Kamehameha, pô Perdi 20k, mano Oh, tava muito na altura Ah, velho Tomar no cu, velho Perdi 20k de runas agora, velho Filha da puta Foda que 20k nem é tanta coisa assim, né Mas pra mim é, tá ligado? Eu sou pobre, cara Agora eu posso ir no foda-se, né Zero runas? Oh, mas tipo assim Tem hora que eu pulo de altão e não morro E agora eu pulei de baixinho e não morri Me indicar troco de bala? Pra você que é rico, eu sou pobre Oh, vou recuperar minhas zero runas aqui, rapaz Toma O pai tá portando Tipo, daqui até ali é a mesma altura do que eu morri Tá ligado? Não é? Olha os cálculos aí Cara, mas na hora que eu morri ali a primeira vez Eu vi que tava escrito Necron Eu já fui nessa cidade, Necron Eu fui por aqui, ó Aqui, ó Eu fui aqui, ó Necron, uma cidade abandonada Só que eu matei um bicho lá que era impossível de matar E não ganhei nada Foi tipo um grande foda-se Esse aqui Buraco Buraco O Radan, ele dá péroe em magia de mago? Sério? O Radan, ele dá péroe em magia de mago? Sério? Só que eu vim aqui, ó Não, eu vim aqui e deu esse mesmo nome Pô, eu queria encarar a Elidio numa cidade de fantasma, velho Do Neida Ele é uma graça? Não Ele é uma slime? Pô, o meu cavaleiro não pode, não? Ele tem pulo duplo, tá ligado? Gente, daqui pra lá dá, não dá? Daqui pra lá dá? Dá pra caralho, né? Não dá Não dá, não Não dá, não Não dá, não Não dá, não Com calma, a gente vai fazer o caminho certinho agora Deve ter um ângulo que dá pra pular pra lá Deve ter, mas esse ângulo alguém descobre depois Por favor, me dá uma graça, na moral Pra não ter que voltar lá na casa do chapéu Morreu essa porra? Peraí Isso aqui tá com uma flecha em mim? Desgraçado Olha pra baixo Olha pra baixo Olha pra baixo Caralho 1 na 6? Legal 1 na 6 é mais do que 2 mil, né? 2 mil é a 5 Ah, eu usei a porra sem querer Ah, eu usei a porra sem querer É a porra sem querer Eu preciso de várias dessas, velho De 6 dessas, se não me engano Caralho, é a morte, né? É a porra sem querer Cheio de buraco, mano Cheio de buraco, mano Esses esmigo aqui, velho Ih, foi de fecondeu aquele ali Hum, onde é que eu tô indo, mano? Essa aí é a T5, se você pega o sino Eu tô ligado, diz o sino Eu peguei um sino que fez o cara vender Aleluia Fez o cara vender a pedra de forja 1 e 2 Só que eu não achei o sino que vende a 3 e 4 Nem a 5 ainda Nocron, a cidade é eterna Vamos passar no cavalo aqui ainda Merda Merda Bele, sabe, você tem amigo? Obrigado, cara Esses vilhos de vale fantasma vão pra upar a invocação Só que eu parei totalmente da invocação agora Que eu tô mais forte Minha mana é muito mais valiosa Pra invocar o bicho, tá ligado? Cara, eu devia estar explorando o caibid Mas eu tô muito curioso pra saber o que tem aqui Se bem que agora que eu peguei a... Agora que eu peguei a graça ali Eu posso vir aqui a hora que eu quiser Opa, o sino aqui Mas não deve ser da... Não deve ser da... Das pedras, né De ser de outra coisa Pra separar, seu desgraçado O bicho já tá desgraçado, velho Só que eles dão muita experiência pra ser uns bichinhos meio bosta Nossa, 200 cada um? Dá pra jogar o sino vampiro ou algo que usa as mãos aí? Usar as mãos puras? Eu acho que não tem como... Não, tem como tem Só que não é difícil Olha, lágrima larval, né Pra dar respect no meu boneco Não que eu queira Acho que eu não fiz nada de errado aqui Até o momento Não tem nada... Eu acho que eu não tenho nada errado É aqui o caminho, né Um boss já Qual a chance de dar merda Em mais um boss Eita porra Caralho, moeda grande do cacete Ah, moeda aqui? Outra lágrima larval Desmate daqui a pouco Tira a roupa antes de entrar no boss Ah, eu já ouvi falar desse boss É um boss que é o... Ele te imita? É isso? É um mímico? Pô, mas eu não vou ter reflexo Pra colocar a roupa de volta Nossa, minha bundinha Eu tô de... Eu tô de... Quero que ele nasce Quer que ele nasce? Que feio... Calma Calma, 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 calma Eu mesmo Eu tô de bigode, velho Eita Meio hormet, rapaziada Caramba, quase me matou Com o meu próprio golpe Calma que eu tô sem as calças, fi Tô sem as calças, fi Calma O cara metendo um cacete Eu tava sem as calças, velho Derrotou a lágrima imitadora Máscara da lágrima empateada Caramba Só de capacete sem calça, foda-se Pior que ele usou meu item, né? Ele tirou da arma É Seria legal enfrentar eu mesmo Com a minha armadura inteira, né? Eu vi que eu ganho a invocação Que eu invoco o bichão, né? O que esse espaço aqui quer dizer? Caralho Cadê a invocação Mimic Lutel sem cabeça Cadê? Nobre, feiticeiro, esqueleto Ah, mais kill? Não tá aqui não Ou tá? Lutel sem cabeça Cavaleiro banido Cavaleiro, soldado, seguidor São atalhos extra? Só que como é que eu troco o atalho extra? Como é que eu uso esse atalho extra, quer dizer? Ah, tem caixa ali ainda Acho que eu tinha ganhado ele Eu ganhei o que? Eu ganhei um capacete desse bicho? Nossa, feio pra cacete, mano Vai colocar uma coisa não muito importante isso aqui E se eu colocar outra coisa aqui? Vou colocar a minha rapaziadinha aqui Os semi-humanos Entendi ainda como é que eu troco Ou é só pra eu clicar aqui e já usar aqui, tá ligado? Eita Era de forja, nice Uh, meu cavalo pode ser invocado Coisa boa Uh, eu tô por cima agora do rio Siofra Isso é nice, velho Eu tava tentando saber como é que eu vinha por cima Vai ter vídeo, inclusive É que eu não fiz live dessa parte aqui Que eu vim no rio Siofra Mas vai ter vídeo amanhã, inclusive Que eu vou postar Eu explorando o rio Siofra O rio Siofra Eu fui lá, ó Lá tinha a porra de um bicho muito forte, velho Tá, antes de descer eu quero ver o que tem no fundo aqui Eu matei o viadão Eu matei o dragãozão também aqui Lorde do sangue, iminência Eu tô ligado que tem pontos invisíveis Só que eu não tô muito afim de testar não Ah, o viadinho ali que tava ali no chão Tem que acender? Ele é um bardo E na verdade já nos foi tão forte Você é mulher? Que bela cantoria da moça O corno chegou pra defender a mulher Ah, porra, que porradão Esse aqui é mais forte que os outros, velho Os outros, eles não conseguiam quebrar minha postura Do meu ataque especial Caralho, forte pra cacete esse bicho aqui A moeda também era, era bem parruda, fi A fêmea aqui Tá, preciso de uma graça que já deu minha hora Tem que pôr o esmaitão Vamos procurar uma graça nesse local aqui A minha viagem a Kielite vai ter um pouco de delay, né? Porque agora eu tenho que procurar esse lugar aqui Corre, cozurei que tá p*** Achei a graça, aí sim Se viu pelo YouTube aí, dá like e se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau